Olá, bem-vindo! No programa de hoje a gente vai falar sobre esclerose múltipla e o trabalho da Afloren, uma associação aqui de Florianópolis que acolhe, orienta e apoia pacientes e seus familiares. Um dos lemas da instituição é existe vida intensa e maravilhosa para quem busca o caminho do tratamento certo. Nossa convidada é a Michele Chiarello, que é presidente da Afloren. Bem-vinda, Michele! Me achará, né? Me achará! Eu que agradeço a oportunidade. Michele, vamos começar falando primeiro, que eu acho que é importante a gente trazer aqui o assunto, o que é a esclerose múltipla? Esclerose múltipla é uma doença degenerativa, autoimune, rara, do sistema nervoso central, que a gente vai ter um acometimento da bainha de mielina do neurônio. Então, a gente tem o neurônio, as ligações, né? Que é feito com a bainha de mielina, que passa esses impulsos, né? Por todo esse caminho e, por algum problema, os linfócitos atacam essa bainha de mielina. Então, esse impulso fica lentificado ou até deixa de passar. Os sintomas vão variar conforme a região que isso for atacado, né? Por exemplo, eu tenho há sete anos e o meu acometimento é visual e perda de força do braço esquerdo. Mas a gente pode ter cem pessoas diferentes e cada uma com uma sequela diferente da patologia, né? De repente, dentro de cada região que foi atacada do cérebro. Então, é preciso mesmo um diagnóstico preciso para declarar que é preciso um diagnóstico preciso. É um quebra-cabeça para medicina também porque, como é um sistema, um problema neurológico, o exame que a gente precisa fazer é a ressonância magnética. Então, nem sempre quando você tá com problema de força na perna, você vai fazer uma ressonância cerebral, né? Então, é um via cruz. O paciente fica em ortopedista, fica em oftalmologista, achando que é alguma coisa visual, até cair no neurologista e descobrir a esclerose múltipla. Já começa por ali todo esse processo mesmo que não deixa de ser desgastante, né? Por isso que é importante a gente falar sobre isso também, para que a população também consiga entender um pouco mais sobre esse universo, né? Exato. E a patologia, ela também é muito enigmática, porque a gente fala os surtos, né? Quando a gente tá em crise, então ela tende a acentuar e depois ela ameniza também um pouco, que é o corpo brigando com a gente, é autoimune, né? Então, às vezes o corpo ganha, aquilo ali também se ameniza, então o paciente se acomoda, ai, melhorou, né? Eu, antes do diagnóstico, eu tive problema urinário e tomei antibiótico, achei que fosse infecção urinária. Melhorou e, na verdade, não era, né? Mascarou e depois lá na frente que eu fui fechar o diagnóstico. Então, quando tem o diagnóstico, é até um alívio, porque pelo menos assim, ufa, descobri, vamos lá, agora vamos encarar e começar o tratamento. Não tem cura, mas tem tratamento, tem as medicações que seguram essa evolução da doença, né? Hoje a gente tem mais de 11 remédios disponíveis no SUS pra tratamento. E como que surgiu, então, o trabalho da Floren? Só de você falar aqui, eu já senti, nossa, essas pessoas precisam ter um lugar pra conversar sobre isso. Eu acho que foi mais ou menos por aí que surgiu, né? O trabalho da associação. É, nós já estamos há 18 anos, agora nós estamos com uma sede provisória, né? Uma sala ali próxima do HU. E esse trabalho é justamente isso, assim, acolher esse paciente, porque ele já vem de um estresse psicológico de tudo isso, né? Sem saber o que que tá acontecendo. Poder orientar esse paciente, acolher, a gente tem, né, psicólogas, faz o apoio psicológico, tanto de familiar como do paciente. E também coloca ele na rede do que ele for precisar, de fisioterapia, a gente encaminha pro CCR, né? Que são os nossos parceiros e o que a gente tem pra reabilitação, parte fisioterapêutica, né? É uma rede de apoio, então. Uma rede de apoio, exatamente. Mas nós contamos com assistente social, com psicólogos, temos parceiros também com setor jurídico, que às vezes precisa de questão do trabalho, não tá conseguindo, tá, né? Aposentadoria, deu problema, remédio judicializar, porque às vezes não sempre são esses que estão disponíveis no SUS, que ele precisa, ele precisa do mais potente que não tá ali, então tem que judicializar, né? Então, a gente faz toda essa orientação e esse acolhimento desses pacientes. Então, tudo acontece nessa sede fixa que vocês têm, que é aqui em Florianópolis. Há também atendimento online pra outras pessoas de outras cidades do estado? Temos, atendemos outras também, todo o estado, né? A gente tem um, não chega a ser, não é filial, mas um braço, né? Da associação ali em Lages, que a gente tem um paciente lá também que é bem ativo, que nos ajuda. Mas muitas coisas a gente consegue online, né? Tanto a parte de terapia, de grupo terapêutico, de informação, a gente tenta tá ajudando. Vai abrindo caminhos, tipo, a Florianópolis é aqui em Florianópolis, mas faz esses braços, como você falou, pra tentar abraçar mais pessoas no estado, então. Exatamente. Nós somos quase 1.100 aqui no estado, 1.080 e pouco e 90 e pouco, né? Então, espalhado por tudo. Na Grande Florianópolis, eu acho que uns 200 e pouco. Então, tem muitos por aí afora também, né? Que a gente não imagina. Por isso que é importante, né? A gente divulgar e saberem que tem uma associação que possa ajudá-los. E como que as pessoas podem ter acesso, então, à associação? Pra ter associação, eles podem entrar no site, que é o aflorem.org.br, pelo Instagram, arroba aflorem, ou pelo telefone celular também, que é o 99620912. E todos esses atendimentos são gratuitos? Sim, são todos gratuitos, né? A gente tem essa rede de profissionais que abraçaram a causa. Então, eles fazem esse trabalho gratuitamente. Eu não falo gratuitamente, acaba sendo retornado de outra forma, né? Porque eu acredito muito de você fazer o bem e tudo isso se retorna de outra forma. Ou uma tabela social diferenciada, só de questão do custo, de alguma coisa assim. Mas a maioria é gratuita. Michele, é possível seguir a vida normalmente? Quem tem, após o diagnóstico, é possível enfrentar a vida? Porque eu vi muito ali nas informações, estudando sobre a associação de vocês, falar sobre isso, né? Que eu acho que esse é um dos maiores incentivos que vocês dão pras pessoas que chegam até a associação. Desse seguir a vida, que sim, é possível. E a gente tá aqui contigo, né? Que tem a doença e fala pra gente, então, é possível? É possível. Eu falo assim, que assusta no início, né? A gente não assusta, pode dar um certo receio, dúvidas, porque é o desconhecido, né? Eu acho que a partir do momento que você, aí você aceita, você entende, não. Vamos lá, vamos começar, tenho, vamos tratar. O botãozinho muda, né? E você vê assim que você pode estar fazendo tudo, né? Eu me descobri, antes de ter a patologia, eu não corria. Hoje eu corro, comecei a correr justamente por causa disso, de querer bater de frente. Hoje eu sou meia-maratonista, já fiz 21 quilômetros e eu vejo assim, isso foi um divisor de águas pra mim. Porque eu vi assim que a partir disso, assim, quantas coisas a gente pode, né, fazer. E exercício físico já tá mais do que comprovado. É necessário, a gente tem que fazer, né? Tudo que te faz bem, a vida não vai parar por causa da esclerose múltipla, não para. Pelo contrário, você vai se readaptar e vai continuar da melhor maneira possível. E esses depoimentos como o seu, que acho que também alimenta as pessoas que estão recebendo o diagnóstico agora, né? Que vocês compartilham isso, né? Isso, as nossas reuniões lá na associação, a gente sempre procura. E eu vejo assim, pra mim, foi terapêutico, assim, quanto mais eu falo da patologia pra mim, menos me incomoda. Porque antes, no começo, aquilo me engasgava ainda a mim, né? Me magoava alguma coisa por dentro. Depois que eu comecei a falar mais e viver de outra forma disso, isso não... Pelo contrário, eu tenho prazer de falar, eu tenho prazer em ajudar, prazer em contar a minha história, né? Tenho ali no meu Instagram também tantas coisas, assim, de pessoas também que me ajudaram. E eu vejo, assim, que tudo, tudo a gente pode estar fazendo igual. E uma história tão bonita como a sua, a gente também tem a história pra compartilhar com vocês da Suelen Alves, que também vai contar um pouquinho pra gente como é a vida dela agora, depois do diagnóstico. O que é mais importante pra mim, assim, acima de tudo, é minha fé. Por conta da minha fé, que eu tive estrutura pra aguentar tudo que eu já aguentei. Comecei a ter os sintomas da esclerose múltipla. Com o diagnóstico foi um susto grande, né? Uma doença que não tem cura. E daí eu me vi assim, falei, meu Deus do céu, eu não vou conseguir fazer tudo que eu queria, não vou poder viajar. Eu não vou casar, eu não vou ter filho. Eu sou muito nova e tem tanta gente que tem doença, de repente, até mais difícil que a minha. Então foi assim que eu encarei. Não, eu vou lutar, vou me tratar. Acho que todo mundo tem que buscar uma força dentro de si pra poder falar, não, eu vou conseguir vencer essa batalha, seja o que for. Agora os remédios que estão vindo são muito mais caros que os que já estavam incorporados, que já estão no SUS há bastante tempo. E daí eu tive que entrar com a ação judicial. Porque se eu não tivesse tomado, não tivesse aberto um processo como eu abri e não tivesse sido rápido como foi, eu estaria hoje numa cadeira de roda. E esse remédio que eu tomei, que eu consegui com a ação judicial, me deixou bem e estabilizou a doença. Porque eu via que meu processo, ele tava passando por juiz, enfim, por uma infinidade de gente. Então eu não tava lá na defensoria, mas eu tava vendo pela internet que tava realmente funcionando. Se eu pudesse agradecer as pessoas que fizeram, enfim, os desenvolvedores, os programadores, eu falasse assim, vocês não sabem o benefício que vocês fizeram pras pessoas. Pra todas as pessoas que dependem da justiça pra conseguir algum tipo de medicamento. E o que me deu força, muita força, foi o meu esposo. Na época, em um dos médicos que eu fui, ele falou que não podia ter filho. Só que com a minha fé, eu nunca acreditei nisso. Depois de ter rezado muito, eu acordei com ele ligando e falando assim, Suelen, eu tô te ligando pra dizer que eu conversei com o pessoal do laboratório pra você ficar tranquila, que a sua gestação vai ser perfeita. Aquilo ali pra mim, eu falei, eu não acredito. Que bacana, né? A Michelle vê que a vida dela mesmo foi transformada, né? Gerou outra vida. Coisas que talvez ela pensou que seria impossível naquele momento. E hoje ela conta essa história, né? Exatamente. E a gente pode tudo. A gente pode correr, a gente pode fazer uma maratona. A gente tem pessoal que já fez Ironman, diagnosticado com esclerose múltipla. Pode ser mãe, você pode continuar seus estudos, né? E hoje, assim, os meios de comunicação estão aí pra gente, né? Disseminar essas informações e compartilhar, né? Principalmente as que são informações boas. A internet é ótima. Tem muita coisa ruim também, né? Você tem que saber também, né? Onde procurar. Já vem pessoas também. Meu Deus! Você digita ali e sai. Muita coisa ruim. Mas acho que você buscando o lugar certo, né? Uma associação. Você buscar os médicos certos. Você buscar o lado positivo. Tem o lado positivo, mas se você buscar o lado positivo, se torna tudo mais leve. Assim como foi o nosso papo. Foi leve, né? A gente tá falando aqui de uma doença que ela não é assim tão simples quando recebe o diagnóstico, mas acabou se tornando tão leve pelo teu olhar e pela tua fala. Eu acho que é por esse cuidado e é esse o caminho, né? Queria que você deixasse uma mensagem final, então, sobre a associação e esse abraço que vocês estão recebendo. Todas as pessoas e os seus familiares também, né? Eu vejo assim o quanto é importante a gente tá ali numa associação, porque ali nós dividimos as nossas alegrias, dividimos os nossos anseios, dividimos todas as nossas conquistas, né? A nossa associação funciona toda quarta e sexta-feira ali na Trindade e sintam-se à vontade. Eu vejo assim que hoje a gente tem pacientes que estão se formando, estão sendo mães como a Suelen, que engravidam, que a vida segue normalmente eu fazendo as minhas corridas físicas e continuo, né? Fazendo os meus exercícios físicos dentro do meu limite, mas a gente não para nada, assim. A gente consegue conviver normalmente com a patologia e a gente tem que encarar e se tornar essa vida cada vez mais leve, fazendo, batendo de frente e fazendo os dias mais leves. Obrigada, Michelle, pela sua mensagem. A gente deseja sucesso aí pra vocês nessa caminhada da associação e que mais pessoas possam se juntar nesse abraço aí de amor. Ai, obrigada! Lembrando aqui então que a Aflorem também, ela aceita doações, né? Ou pessoas que querem se juntar também nessa corrente, profissionais. Entra no contato, a gente vai deixar o site aqui que tá aparecendo. Lá tem todas as informações sobre a associação, de como participar e de como ajudar. Quanto mais pessoas puderem conhecer a Aflorem, o mundo será melhor. A gente se vê no próximo Rede de Inclusão. Até lá!